Olá e bem-vindos ao Madrid Direct. Jaime Bolívar é nosso convidado de hoje para falarmos sobre a Tower e a T-Advisor, dois produtos desenvolvidos por sua empresa, a Tech Rules, e projetados para ajudar profissionais de gestão e investidores privados em suas decisões de investimento. Obrigada pela participação, Jaime. Muito obrigado pelo convite, Helena. É um prazer. Hoje vamos falar sobre dois dos mais recentes produtos desenvolvidos pela Tech Rules, a Tower e a T-Advisor. O que são essas ferramentas e como elas funcionam? Essas são duas ferramentas para diferentes tipos de usuários, mas o principal objetivo das duas é automatizar processos de gestão de riquezas. A Tower é uma solução completa para banqueiros, consultores e profissionais, onde eles podem desempenhar todo o trabalho dentro da mesma ferramenta. Relatórios de carteiras, alertas, reequilíbrio, monitoramento de carteiras e todas essas coisas que banqueiros já estão acostumados a fazer. Nós tentamos automatizar o processo para facilitar suas vidas. A T-Advisor, por outro lado, é uma ferramenta web e é aberta para investidores privados, para que eles possam gerir suas carteiras de forma fácil e ter acesso a muitos mercados. É uma versão mais simples da Tower, que pode ser usada por qualquer um que tem um pouco de conhecimento sobre finanças e gestão de carteiras. Para quais produtos financeiros essas ferramentas são voltadas? Equities, fundos, títulos? A Tower é para múltiplos ativos, instrumentos como títulos, ações, fundos, ETFs, derivativos, entre outros. Essa ferramenta serve para todos os tipos de ativos. A T-Advisor, por outro lado, é uma solução mais simples, voltada principalmente para fundos, ETFs, ações e títulos. Com as duas, nós cobrimos o universo de ativos do típico investidor privado. No caso da T-Advisor, ela foi desenvolvida apenas para negociadores e investidores privados, ou outros profissionais também podem usá-la? Profissionais podem usar a T-Advisor, mas ela é mais voltada para consultores financeiros ou pequenos escritórios familiares, que estão começando nos negócios e não querem investir em uma ferramenta de alto custo. Eles não querem instalação em máquinas. Eles querem usar uma solução web e cloud, que tem mais funcionalidade e um preço razoável. A plataforma pode ser acessada de qualquer aparelho? Sim. Nós sempre colocamos a mobilidade em primeiro lugar. A ferramenta pode ser usada em aparelhos iPhone ou Androids. ou em tablet da mesma forma. Qual é a origem dessa tecnologia e qual é o seu potencial na tradicional indústria de consultoria? Como a TechRule se interessou em desenvolver essas ferramentas? Desde que começamos, no ano 2000, nós sempre acreditamos na digitalização da informação com fortes ferramentas para fazer o trabalho. Tudo já estava começando a ser usado na web. E nossa ideia era criar essas ferramentas digitalmente para consultores. Em se tratando da Tower, como ela muda o papel do tradicional consultor profissional? Ela elimina o fator humano e o erro humano em termos de desempenho ou precisão? Nós não estamos tentando nos livrar dos consultores. Nós estamos tentando economizar o tempo deles para que possam gerir mais clientes e ter clientes mais satisfeitos. Com a automatização do relatório, o reequilíbrio do processo e os contatos que consultores precisam fazer, eles não precisam de tantas reuniões pessoais com clientes. Os consultores estarão oferecendo a seus clientes uma ferramenta onde podem acessar suas carteiras em seus próprios aparelhos. A Tower é usada para melhorar o tempo diário de um banqueiro. A próxima pergunta é para as duas ferramentas. Para quantos idiomas vocês pretendem traduzi-las? Quantos mercados vocês planejam alcançar com os produtos? A Tower tem versões em alemão, inglês, francês, espanhol, incluindo o peruano, mexicano e chileno, português, turco e em breve em russo. Foi muito fácil traduzir a Tower para outros idiomas. E em apenas uma semana conseguimos fazê-lo, porque temos um processo para tradução completamente automatizado. Nós podemos até codificar a ferramenta. Às vezes, uma entidade em um determinado país codifica as coisas de formas diferentes. Portanto, automatizar ou adaptar o idioma para uma entidade não é um problema. Em se tratando de outras tecnologias, qual é o próximo passo em termos de usabilidade? E como a tecnologia será desenvolvida para essas duas plataformas? No momento, nós estamos lançando a T-Advisor 3.0. E investimos muito no que chamamos de gamificação e no social, para nos tornarmos mais gamificados e sociais. Essas duas ferramentas poderosas conectam os usuários. Por outro lado, na Tower, nós estamos trabalhando no que chamamos de serviço de gestão de carteiras. Nós queremos automatizar o reequilíbrio do bloco. Para muitos banqueiros e entidades, é importante ter uma boa imagem do que aconteceria se uma carteira fosse reequilibrada de uma determinada maneira ou de quais carteiras ficariam fora da faixa em caso de volatilidade ou exposição a certos mercados. Nós aperfeiçoamos a ferramenta para que o setor de investimentos tenha uma boa ideia do que está acontecendo em todas as suas carteiras e perceba-se que estão fora da faixa. Com um clique, podemos adaptar essas carteiras à situação do momento. Muito obrigada, Jaime. Muito obrigado, Helena. Foi um prazer. Isso é tudo por hoje. Obrigada por assistirem e continuem conectados. Até mais.